Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios Que convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o hielo vai queimar And I never wanted anything from you Except for everything you hide Except for everything you hide And what was left after that to all Happiness, I hit a pearl And I got to put it in the mail And I was to rock my murmur A great price By someone who should've thought Better have it please The dark days are over The dark days are done É isso, é isso, porque nós somos a lei Run fast for your mother, run fast for your father Run for your children, for your sisters and for others Leave all your love and your love behind You can't carry it with you if you want to survive The dark days are over, the dark days are done Can I hear those things, because we are leaving The dark days are over, the dark days are done The dark days are over, the dark days are done The dark days are not ohmt As it is gone, we can hear those things Oh dear, oh dear I was a bummer